E durante estes dias, os festejos de Santa Cruz têm sido a principal atração da cidade. Começou na sexta-feira e segue até o próximo domingo. E junto com a fé e a cultura local, é possível um gesto de solidariedade. Eu vou explicar por quê agora. Os festejos da Santa Cruz seguem até o próximo domingo, dia 12 agora de maio. São 44 barracas aqui em pleno funcionamento. Mas eu quero chamar a atenção de você, januarense, você visitante, que vem aqui nos festejos da Santa Cruz. É que a maçonaria de Januária, as lojas maçônicas de Januária, têm criado um hábito muito importante. Principalmente no que diz respeito à solidariedade, mas também ao meio ambiente. Olha, vou mostrar aqui para vocês. São garrafas pet com lacres de latinhas. Então a campanha das lojas maçônicas de Januária é Doi lacres de latinha, lacre da cadeira, lacre essa ideia. Eu vou conversar com o Donizete Maçom para explicar como é que funciona isso, qual é a ideia da maçonaria. Donizete, qual é a ideia de fazer essa campanha que aqui nos festejos da Santa Cruz, As pessoas que vão comprar as latinhas, tanto cerveja como refrigerante, Pode tirar o lac para doar, para transformar em cadeira de rodas para pessoas necessitadas. Fábio, é o seguinte, essa campanha é uma campanha vitoriosa, certo? Ela já deu certo em vários locais do Brasil. E nós decidimos copiá-la. Notamos que muitas pessoas em Januária necessitam da cadeira de rodas. E a demanda é muita e a oferta é pouca. Assim nós adotamos para conseguir o máximo possível de cadeiras. E a maçonaria sozinha não é nada. Aí nós precisamos de todos. E aproveitando aqui nos festejos, com a colaboração dos barraqueiros, Nós fizemos, aqui pegamos esses garrafões de 5 litros, Para as pessoas colocarem as latinhas. Então, tanto os consumidores quanto os barraqueiros. E o mais importante, Pablo, é que nós queremos que os catadores de latinhas sejam nossos parceiros. Porque nós não queremos as latinhas e nem queremos atrapalhar o trabalho deles. Nós queremos a parceria. Então, eles mesmos podem retirar o lacre e nos ajudar. Assim nós estaremos realmente sendo útil e criando um hábito saudável. Vamos reforçar essa questão. Cada garrafa PET aqui de 2 litros, né? Dá oportunidade de... São quantas garrafas PET para transformar em cadeiras de rodas? Então, Pablo, são necessários em torno de 140 garrafas PET de 2 litros para trocarmos por uma cadeira de rodas. Está bem prático aqui. Vê que as pessoas já estão fazendo a doação dos lacres, aqui mesmo nos festejos. Olha só, essa aqui é uma barraca. As pessoas estão comprando o produto, ou o refrigerante, ou a cerveja. Tira o lacre e coloca isso aqui. No final, com certeza, a expectativa de recolhimento e de ajudar as pessoas que precisam das cadeiras. Exatamente, Pablo. E aí nós realmente contagiarmos, sensibilizarmos toda a sua sociedade. Tanto os barraqueiros, quanto os consumidores aqui, os frequentadores da praça. Gente, olha, lá cria essa ideia, ideia muito fantástica, muito importante. Com certeza vai ajudar muita gente. Agora, vamos conversar com o Marcos Vinícius, também maçom em januária, dessa proposta, dessa missão que é a maçonaria, desse lado social. E parece que essa campanha não vai ficar somente aqui nos festejos de Santa Cruz. Sim, com certeza. Iniciamos aqui os trabalhos, aqui nas festividades de Santa Cruz. Nós já tivemos uma experiência muito positiva no período de praia do ano passado. E já estamos aqui firmes e fortes para atuarmos novamente no período de praia, que se estende no período de julho e até são 100 dias de praia. Então, nós estaremos presentes lá. E também aproveitar o momento que, logo agora no final de maio, nós estaremos também na vaquejada de januária. E contamos com o apoio de toda a sociedade. Como bem diz o nosso irmão Donizete, não é um projeto só da maçonaria. Com a participação de todos, é que teremos êxito aqui em nossa campanha. Valeu, Marcos! Gente, é cada um fazer a sua parte mesmo. Pensa assim, na hora que você comprar o produto, você vai poder ajudar. Está podendo ajudar alguém que está precisando de uma cadeira de rodas. Falou bem aqui o Donizete, a demanda, a procura por cadeiras de rodas em nosso município é muito grande. Então, lá que essa ideia contribui, não só aqui nos festejos, você comerciante, você dono de padaria, de supermercado, dos barzinhos da cidade que são tantos, participem dessa ideia, com certeza, positiva para muita gente.